Quem é lá? Diretamente pra ir, vai começar, vai. 3, 2, 1. Viajando pra Mato Grosso, a parecida do Tarroado Já conheci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena, por desconflexo, desconsolado Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado Dois meses juntinho dela eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem dela de um chamado Dois meses passaram logo É no campo que eu apago 60 dias apaixonado Corazão chanado Tchê, 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 tchê Não, não é gostar do livro agora não, por calma Vai, vamos lá comigo, vai Se alguém fala em Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçado O prato rola depressa, o meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do taloado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida